Só responde as perguntas ali. Vamos lá? Podemos? Então, casamento por procuração. Tudo bem, Mozambique? Você está onde? Na Inglaterra. Então, vamos fazer seu casamento aqui em Brasília. Então, Mozambique na Inglaterra, Natânia aqui em Brasília e o procurador Bernardo aqui também, no cartório de segundo ofício. Vamos lá? As testemunhas, quem são? Pode ficar aqui perto da gente também. Pode ser. Isso, tá bom, hein? Então, vamos lá. Senhor Mozambique Pereira Furrer, neste ato representado pelo senhor Bernardo Mota Mendes Silva. É de sua livre e espontânea vontade receber por sua esposa a senhora Nathanie Souza Martins? Sim. Ele gostaria de responder também, mas já está valendo você. Senhora Nathanie Souza Martins é de sua livre e espontânea vontade receber por seu esposo o senhor Mozambique Pereira Furrer, neste ato representado pelo senhor Bernardo Mota Mendes Silva. Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabam de manifestar perante mim, de vos recebê-los por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Meus parabéns. Não precisa beijar a esposa. Não, vamos trocar as alianças aí? Aqui, depois. Depois? Quando é que você vem? Ah, ele está mostrando alianças. Eu não beijo para ele. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. É um prazer conhecê-los. E eu espero que o amor de vocês seja como essa primavera que já se aproxima. Vocês estão se casando aí com essas lindas vozes que você trouxe, esse amor primaveril. Que vocês possam se abrir para essa estação que já mostra que o coração da gente e as nossas relações tem que se abrir à transformação, para que as nossas relações sejam assim, com esse olhar para o outro. E não para o que a gente acha que é a necessidade de afeto, né? A gente tem que amar olhando para a necessidade do outro. E sempre permitindo que novas folhas, novos ramos possam brotar, para que a gente semeie frutos e flores que sejam novos e com novas perspectivas para uma família e para que amores com novas fases possam vir para as novas fases do relacionamento, assim como é a natureza, assim como são as estações. Que vocês sejam muito felizes. Muito obrigada. E recebam uma salva de palmas aqui pela receitação. Obrigada. Vamos agora às assinaturas. Vamos mudar os nomes? Vamos. Vamos. Ah, sim. Eu também. Pode. Ah, mas você trouxe uma tela. Eu ganhei uma canina. Vamos agora às assinaturas. Você é nome completo, plena, em primeira linha, letra cursiva, sem abreviar e sem ser letra de fuma. Se não puder, você passa outra de baixo. O nome que já nasceu. O nome está bom. Gente, desculpa, letra cursiva. É a... É a... É a... É a... É a escola. É a família que faz essa vez. É o nome mesmo. Novo nome. Você quer olhar aqui? Qualquer. Eu já sabia. Ele está assinando. Não. É o nome do Rádio. Eu adoro você, que eu estou bem procurando. Olha, ele está assinando. Para você, está assinando. Estou assinando aqui também. Estamos juntos. Vamos lá. Ó, está ao vivo no Instagram, hein? Está ao vivo aí no Instagram. Está ao vivo aí no Instagram. Para vocês acessarem. É o que a gente quer. É. É o que a gente quer ver. Eu vou te dar o... Qual que é o nome? É arroba Luciana Rocha Celebrante. Legal. Aí eu vou gostar. Eu vou se quebrar. E aí eu já vou agora mandar um tchau para vocês. E agradecer a presença de vocês. Tchau, gente. Olha o filme, gente. Que giro. Já estou seguindo. Tchau, gente. É. Tchau, gente. Tchau, gente.